Boa tarde amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Porém antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos E material que é disponibilizado gratuitamente aqui no Contabilidade TV Compartilhe os vídeos nas redes sociais, dê joinha e vamos juntos aí divulgar o trabalho Vamos juntos divulgar aí a Contabilidade para o mundo Se possível dê um curtir aí na nossa parte também no Facebook www.facebook.com.br Contabilidade TV É muito fácil e é gratuito, vale a pena conferir Vamos ao que interessa que é resolver a questão aí do exame de suficiência Hoje a gente vai ver a questão 6 Que fala aí sobre a NBCTG30 e NBCTG17 Essa questão ela caiu no segundo exame de suficiência de 2015 Prova de bacharel Então é uma questão bem novinha, recente, cheirando a leite Vamos ver aí como é que é Questão 6 Uma sociedade empresária assina um contrato de longo prazo para a construção de um navio O preço atual do navio é de R$ 390 mil E o custo estimado da obra é de R$ 275 mil No primeiro ano, a sociedade empresária incorre em custos no valor de R$ 67.500 Diretamente vinculados à produção do navio Com base nos dados apresentados e considerando-se a NBCTG30 Receitas e NBCTG17 Contratos de construção, especificamente Método da percentagem completada O valor do lucro bruto a ser apresentado pela empresa no primeiro ano é D A letra A fala que o lucro bruto a ser apresentado pela empresa no primeiro ano Que constrói navios é de R$ 11.682,69 A letra B fala que é R$ 15.000 A letra C fala que é R$ 24.000 E a letra D fala que é R$ 92.368,42 Cada alternativa diz uma coisa Eu vou pedir para vocês primeiro pausar o vídeo e tentar se embasear nos seus conhecimentos Tentar resolver essa questão Se não conseguir, daqui a pouco eu estou de volta para dar uma dica para vocês sobre a NBCTG30 e a NBCTG17 Vamos à obra E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Encontrou a resposta? Ainda não? Bom, então vamos lá Vamos ver aqui uma dica aí O que que fala a NBCTG17 Mais especificamente no item 25 E a NBCTG30 No item 21 Para poder dar uma luz aí para você Poder clarear sua cabeça E ficar mais fácil resolver essa questão Vamos lá A NBCTG17, lá no item 25, diz O reconhecimento da receita e das despesas, tendo como referência o estágio de execução Que é o stage of completion do contrato É usualmente denominado como método da percentagem completada Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contratuais Incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é alcançado Fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucros Que podem ser atribuídos à proporção do trabalho realizado Esse método proporciona informação útil sobre a extensão da atividade E do desempenho contratuais ao longo do período Então, você vê que por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contratuais Incorridos à medida de cada estágio de execução do trabalho é alcançado Por exemplo, para você fazer um navio Você não faz assim da noite para o dia Ele vai levar anos, talvez, para ficar pronto esse navio Então, a cada ano, você vai ali apropriando as receitas e os custos Vai confrontando um com o outro É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui E lá na NBCTG30, no item 21, diz o quê? O reconhecimento da receita com referência ao estágio de execução de uma transação É usualmente denominado como sendo o método da percentagem completada Por esse método, a receita é reconhecida nos períodos contábeis em que os serviços são prestados O reconhecimento da receita nessa base proporciona informação útil Sobre a extensão da atividade e o desempenho dos serviços prestados durante o período A NBCTG17 também exige o reconhecimento da receita nessa mesma base As exigências daquela norma são geralmente aplicáveis ao reconhecimento da receita E dos gastos associados a uma transação que envolva a prestação de serviço Sabendo disso, a gente vai retornar aqui o exercício e tentar responder essa questão A gente vai estar olhando aqui o preço atual do navio, o seu custo estimado da obra E o valor do primeiro ano, que fala que foi em R$67.500 E baseado na NBCTG17 e NBCTG30, a gente vai tentar descobrir qual é o valor do lucro bruto A ser apresentado no primeiro ano desse navio Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Molezinha? Bom, para facilitar a resolução do exercício Eu vou fazer com vocês aqui no Excel Que vai ser o meu quadro negro Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado E do lado direito a resolução passo a passo E a gente vai ver junto O primeiro passo que a gente pode observar nos enunciados acima De acordo com a NBCTG17, lá no item 25, NBCTG30 Lá no item 21, como a gente já viu ali atrás O método da percentagem completada serve para proporcionais Que é dividir de modo proporcional as receitas e as despesas E os custos que incorrerem durante um período Nessa sistemática vamos fazer um cálculo para proporcionalização Então a gente vai ter que descobrir assim Qual que é o custo proporcional do primeiro ano Qual que é a receita proporcional do primeiro ano Confrontar ele e vamos descobrir qual que é o lucro bruto A ser apresentada por essa empresa construtora de navios Logo no primeiro ano O primeiro passo que a gente tem que fazer nesse exercício É estar extraindo as informações aqui Eu te retirei aqui do próprio exercício Isso é a receita estimada pelo preço do navio Que o exercício nos fala que o preço atual do navio é de 390 mil reais Essa aqui é a receita estimada para o nosso primeiro ano Tranquilinho aí? Belezinha? Depois a gente vai estar tirando o custo estimado da obra Que o próprio exercício nos fala que é 285 mil reais Então copiei essa informação e extrai as informações do exercício O segundo passo, a gente vai ter que estar descobrindo Qual que é a receita ganha ali no primeiro ano A gente não sabe, a receita ganha no primeiro ano a gente não sabe Belezinha? Sendo assim, o que a gente sabe é que o custo do primeiro ano é de 67.500 reais Pois o próprio exercício nos revela aqui Que no primeiro ano a sociedade represária incorre em custo No valor de 67.500 reais diretamente vinculados à produção do navio Então apenas copiei essa informação aqui ao lado O terceiro passo, agora a gente vai ter que estar fazendo uma regra de 3 Eu sempre brincava na faculdade que quando a gente não sabia fazer alguma coisa A gente falava, ah, isso aí se resolveu por regra de 3 Mas a maioria das vezes não dá para resolver porcaria nenhuma por regra de 3 na faculdade Mas às vezes essa regra de 3 é muito útil Eu disse que na maioria das vezes não dá para resolver a regra de 3 Por exemplo, fazer o seu balanço bater Era uma piada que a gente fazia na faculdade Ah, o balanço patrimonial não bateu, então faz regra de 3 Não, não dá para resolver, né gente Mas assim, muitas coisas, né Dá para resolver também, né A maioria não, né Esse tipo de coisa, se a gente brincar na faculdade Ah, a DRE não deu certo, faz regra de 3 Não, não vai dar certo Mas nesse caso aqui a gente vai estar usando a regra de 3 e vai dar certo Porque a gente tem que estar encontrando aqui por base a regra de 3 Exemplo, né O custo estimado da obra foi de 275 mil reais Como a gente já encontrou aqui em cima Belezinha, a gente já encontrou aqui em cima Vou pintar de amarelinho Custo estimado da obra é de 185 mil reais Esse aqui é 100% E o custo do primeiro ano é 67.500 Porque o próprio exercício nos fala Isso aqui é X Sendo assim, quanto que é X? Para a gente fazer a regra de 3 A gente tem que fazer o seguinte, né X igual a 67.500 vezes 100 Dividido ali por 285 mil reais Então, X vai ser igual a 23,68% Aqui eu coloquei mais casos, né Mas se você for arredondar, é 23,68% Nada mais é, né Aí do que 6.750.000 Dividido por 285.000 É uma regra de 3 básica Aí você vai encontrar a sua porcentagem Tranquilinho? Regra de 3 Presta atenção nesse que eu vou pintar de amarelo Você faz a regra de 3 aí Todo mundo sabe fazer Você vai chegar nesse resultado aqui Que é a porcentagem, né Que equivale a X Se 285.000 reais é 100% X é igual a 23,68% Belezinha? É só fazer o cálculo aí, né Vou repetir de novo Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, né Regra de 3, faz dessa maneira aí, né Pega 67.500 Que é o custo do primeiro ano E multiplica por 100 Esse valor de 6.750.000 Você divide ali por 285.000, né Fazendo essa divisão básica Você descobre o valor de X Que é 23,68% Tranquilinho? Sabendo o percentual A gente vai pro quarto passo Que é ver aí a receita estimada do navio, né Que o próprio exercício nos fala de 390.000 Vezes a porcentagem do primeiro ano Que a gente descobriu aqui, né A gente descobriu a porcentagem do primeiro ano Pela regra de 3, né Belezinha? Vamos ver aqui então Quanto que vai ficar, né Baseado aí A receita do primeiro ano Com esse percentual Se A receita total aí Do preço do navio é de 390.000 A porcentagem do primeiro ano Vai ser equivalente a 23,68% Então a receita ganho do primeiro ano Nada mais é do que 390.000 Vezes 23,68% Que vai dar um resultado aí De 92.368,42, né Belezinha? Em reais, né Esse aqui é a receita do primeiro ano aí, né Em reais A gente já descobriu então Que a receita proporcional ao primeiro ano É de 92.308,42 E a gente também descobriu, né Que o custo do primeiro ano É equivalente a 67.500 reais Vou marcar de vermelho, né Vermelho aqui O custo é de 67.500 reais Porque o próprio exercício nos falou Aqui, né Essa informação é muito relevante E a gente descobriu aqui, né Que a receita proporcional ao primeiro ano É de 92.308,42 Eu vou marcar uma corzinha diferente Aqui de vermelho Pra poder ficar mais claro aqui Agora, o último passo é fazer uma DRE simples Sintética Que é o quê? Você vai pegar a receita do primeiro ano Proporcional, né De 92.368,42 Menos o custo proporcional De 67.500 do primeiro ano Que vai dar o seu lucro bruto do primeiro ano De 24.868,42 Portanto, aí gabarita letra C De contabilidade C de Corinthians A questão é bem tranquila, né Bastava apenas Tá fazendo esses cálculosinho aqui Saber que a gente apropria As receita proporcionalmente E os custos proporcionalmente Você acertaria Agora eu vou dar um zoom aqui Na resolução pra vocês E vocês podem observar O que foi feito E treinar aí Na sua humilde residência Qualquer dúvida Mande um e-mail Para contabilidade tv Arroba hotmail.com Vou ter o maior prazer aí Em respondê-las Bom, pessoal Agora eu vou vender aqui O meu peixe também, né Vou falar um pouquinho pra vocês Sobre as apostilas Do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital E consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail Para contabilidade tv Arroba hotmail.com Um e-mail Para contabilidade tv Arroba hotmail.com Né Decora esse e-mail Pois é muito importante Pra você E pra sua carreira Como que funciona As apostilas Assim Elas é separadas Por assuntos, né Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas 25 reais É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos Desde o básico Lá, né Débito e crédito E vai passando Por balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas Avançadas, né Esse aqui é o pacote Contabilidade geral Que tem as teorias E tem também Questões aí Comentadas passo a passo Pra você poder Tá praticando E tá melhorando aí No seu conhecimento Teórico E no seu conhecimento Prático aí De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas De auditoria Aí você vai estudando Tem exercício Pra você poder praticar Exercício do exame De insuficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar Muito mais, né Olhando a postila De auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento Na verdade, né Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor pra você Aí tem o pacote 3 Que é 25 reais Também é contabilidade E custos O pacote 4 Também sai a 25 reais Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações Contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase Aqui nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Pra você fazer registro Em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa postila de departamento pessoal Vale a pena você estar Conferindo, né E assim O pacote 10 Nada mais é Do que todas as 9 apostilas Juntas, né Vamos supor que você Queira comprar apenas O pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar Um e-mail Para contabilidade De tv ao botmail.com E falar pra mim assim Léo, eu quero a postila de contabilidade geral E auditoria, né O valor é 50 reais Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote Que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias Aqui Então vale a pena você estar Conferindo todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando as suas chances E assim Se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo Uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando Em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esses suportes De vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos No YouTube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender Essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele Todo sozinho E assim O que é o esquema? Como que vai ser o jeito? Então Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis No YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria Nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega As apostilas E pratica ela Até porque ela tem Questões de concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar lá E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidade TV E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos Porque o conhecimento É uma coisa que Nem um ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre o outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho Na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então você tem Alguma questão Que está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula Mesmo que você Viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail Contabilidadetv Arroba hotmail.com Você manda um e-mail Para mim e fala Que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício Que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Para a gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Sair do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali né E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Ali em tempo real né Como se fosse assim Um quadro mesmo né Eu posso fazer do Excel Um quadro Da minha tela Do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar né Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos junto É uma aula bacana Praticamente como se eu Tivesse na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas Via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como que você compra Apostila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho aqui Contabilidade TV Arroba hotmail.com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Você estará recebendo As apostilas por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail Contabilidade TV Arroba hotmail.com A gente conversa Agenda uma aula Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso Para você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Música Música Tchau.